E aí sabe, muitas das vezes é difícil adorar a Deus né, mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus está contigo, não temas, a solidão, o medo, só glorifique e adore, e olha o que Ele vai fazer com você, Jesus pode escrever a sua história de novo, E olha o que Ele fez comigo, A chance de dar tudo errado, era tudo que eu tinha em mim, Mas olha o que Ele fez comigo, No olhar eu carregava um pouco de morte, E a minha festa estava tão vazia de sorriso, E quando eu pensei que o rio ia secar, Olha o que Ele fez comigo, Vai fazer assim contigo hoje, Glória! Um dia já cansado, disse pai, não quero mais ser prisioneiro da maldade, E ele me chamou de filho, Pedir perdão, me humilhei, Chorei como eu chorei, E ele foi fiel comigo, Arrancou aquela tristeza, Ai que doia, Me lavou com o seu sangue, E perdoou, A minha festa agora é cheia de sorriso, Olha o que Ele fez comigo, Vai fazer assim com a sua família hoje, E ele é meu melhor amigo, Viver com meu Jesus, É lindo! Só vou te dizer uma coisa através desse louvor, Escute só, Junte as suas forças, E clame a Deus, Ele escuta o grito, Do seu fraco coração, Eu não tinha nada, Agora eu tenho vida, Uma história nova e lida, Escrita pelo dedo de Deus, 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 E ele escuta pelo dedo de Deus, E ele escuta o grito, E ele escuta o grito, E ele escuta o grito,